Ei nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os atores mais bem pagos do mundo. Então já levita o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho e compartilha pro seu amigo que é tão pobre quanto você, quanto eu, porque eu não tenho nenhum dinheiro pra comprar uma coxinha. A verdade é que... Eu sou rica! Em quinto lugar ficou o Johnny Depp. Como você já sabe, o ator teve bastante problema com seu casamento, porém isso não afetou o quanto que ele recebeu este ano, porque ele chegou a receber 46 milhões de dólares por fazer a lista através do espelho e também Piratas do Caribe, Os Mortos, não contam histórias que saíam até um trailer e cara, eu tô louco pra ver esse filme. Em quarto lugar está Tom Cruise com 53 milhões de dólares. Neste ano ele chegou a fazer a continuação da franquia Jack Reacher, chamada Never Go Back. Então você deve começar a correr, porque eu vou começar a procurar. E quando eu te encontro, eu vou te matar. E incrivelmente em terceiro lugar está Matt Damon. Ele chegou a arrecadar 55 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Basicamente grande parte da fortuna que ele recebeu este ano foi por causa do filme Perdida em Marte, que ele chegou até mesmo a receber indicação ao Oscar. E também ele vai estar fazendo o filme The Great Wall que vai sair ainda este ano. A cara dele não combina com o filme. E em segundo lugar do ator mais bem pago de 2016 está Jack Chan. E Jack Chan chegou a ganhar 61 milhões de dólares. Ele não fez nenhum sucesso de Hollywood que a gente pôde ver. Mas ele na China é bastante famoso e ele é um dos atores mais bem pagos da China. Grande parte da sua arrecadação este ano foi por causa do filme Dragon Blade. E também por fazer a dublagem de Kung Fu Bana 3. Sem contar as várias produções que ele fez na China este ano. E em primeiro lugar você deve estar ansioso para saber quem é. É o D-Rock. Ele chegou a faturar 64 milhões de dólares este ano. Grande parte dessa quantia ele recebeu por fazer um filme de comédia chamado Um Espio é o E-mail. E também por receber um adiantamento de Velozes Furiosos 8. E só por curiosidade, Robin Jr. ficou em oitavo lugar nesta lista com 33 milhões por fazer Capitão América Guerra Civil. É, ele não ganhou tanta grana assim. E aproveita e veja o nosso último vídeo que é Coisas que você não sabia sobre os Vingadores. É, corre lá e deixa o seu like, por favor, ajuda a nós. Então comenta aí embaixo qual que é o seu ator favorito. Se inscreva aqui embaixo no canal. Levita o seu like e compartilha para o seu amigo. Obrigado por assistir até aqui. Um beijinho na sua bundinha e tchau. Tchau, 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 tchau.